E a Polícia Militar deflagrou a Operação Impacto, o objetivo é coibir a criminalidade no município de São Sebastião do Paraíso. As viaturas saíram do 43º Batalhão de Polícia Militar às 5 horas da tarde. A Operação Impacto, deflagrada pela PM, tem como objetivo coibir a criminalidade em São Sebastião do Paraíso. Está sendo desencadeado pelo 43º Batalhão da Polícia Militar, mais especificamente a 95ª Companhia, sediada na cidade de São Sebastião do Paraíso, a Operação Impacto. Essa operação tem como objetivo a preservação da ordem pública e a inclinidade das pessoas e do patrimônio. A operação visa inibir e coibir a ação de cidadãos infratores. A operação está sendo realizada em diversos pontos estratégicos na cidade e ela objetiva também o combate da criminalidade violenta e, consequentemente, garantir a sensação de segurança na comunidade. Nessa atividade de hoje, nós estamos contando com o apoio dos militares do curso de formação de soldados oriundos lá do 12º Batalhão. Além do apoio no policiamento operacional, esses militares terão a oportunidade também de demonstrar na prática os ensinamentos durante o curso de formação. Então, vamos lá.